O futuro ministro da Fazenda afirmou que a sustentabilidade das contas públicas pode ser alcançada já no começo do ano que vem. Fernando Haddad anunciou dois novos membros da futura equipe econômica. Responsável, entre outras coisas, por cobrar a dívida ativa da União, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional será comandada a partir de janeiro por Annelise Lenzi. Existe um contencioso tributário, tanto administrativo no CARF quanto judicial nos tribunais, que é relevante para o orçamento da União. A gente trabalha isso sempre do ponto de vista da recuperação do crédito, de cobrar aquele que realmente deve e cobrar a dívida que é correta. O cargo de Subprocurador-Geral da Fazenda Nacional será ocupado por Gustavo Caldas. Vamos compor um time que vai ter uma atuação mais firme junto aos tribunais para diminuir o risco fiscal das decisões judiciais. Neste domingo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou que os recursos destinados ao pagamento de benefícios sociais devem ficar fora do teto de gastos do governo federal. Mesmo com a decisão, Fernando Haddad afirmou que continuam as negociações sobre esse ponto no Congresso Nacional por meio da PEC da transição. Não me parece que na Câmara tenha razões para ser muito mais difícil do que no Senado. São mais partidos representados, são um número maior de parlamentares, são 513 deputados, o quórum é elevado, tudo isso nós sabemos. A Haddad ainda antecipou um trabalho a ser feito no começo do futuro governo. É absolutamente possível que no mês inaugural do próximo governo, nós já tenhamos um cenário de sustentabilidade das contas públicas. Nós vamos ter que tomar medidas profundas, algumas estruturais, como a reforma tributária. Nós vamos ter que tomar medidas profundas, algumas estruturais, como a reforma tributária das contas públicas. Nós vamos ter que tomar medidas profundas, algumas estruturais, como a reforma tributária das contas públicas.